Vamos comigo agora a questão 8, que é muito interessante. Leia comigo. Desde o final de 2010, países do norte da África e do Oriente Médio enfrentaram fortes protestos contra o autoritarismo, a corrupção governamental, a violência policial. O conjunto de mobilizações recebeu o nome de Primavera Árabe. Inclusive, você lembra que esse ano morreu o ditador que foi destituído aí, o primeiro país que o ditador perdeu o cargo e acabou sendo destituído aí na Primavera Árabe e agora morreu aí quando ele estava na Arábia Saudita isolado. A Tunísia foi o primeiro país. E aí se incendeu para o Egito, foi para a Líbia. Agora tem dois países do Oriente Médio em conflito intenso, o Iêmen. Inclusive, vocês acompanharam recentemente esse drone lançando bomba em cima de uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita. Está relacionado com o conflito do Iêmen, porque a Arábia Saudita apoia o ditador do Iêmen, enquanto o Irã apoia a oposição. Então, se você ler comigo agora, diz o seguinte, respeito da Primavera Árabe e das respectivas consequências, tanto regionais como globais, assinala a alternativa correta. A letra A diz o seguinte, no Egito, no Iêmen e no Líbano, os governos ditatoriais permanecem. Então, você lembra que caiu o governo do Egito na Primavera Árabe, então não é verdadeiro esse item. No Iêmen, o governo está tentando se manter e ali o Líbano não entra nesse conflito da Primavera Árabe. Então, a letra A está errada, evidentemente, que o presidente do Egito acabou sendo destituído. As primeiras mobilizações da Primavera Árabe tiveram início na Síria no ano de 2010. Então, como eu disse antes, começou na Tunísia, no norte da África, na Síria foi a partir de 2011 e continua até hoje. Falso a letra B. Israel consistiu no primeiro estado onde o governo foi derrubado pelas manifestações da Primavera Árabe. Israel não tem nada a ver com a Primavera Árabe, evidentemente, também porque Israel não é um país árabe. Falso. Rússia, durante os conflitos ocorreros na Primavera Árabe, protegeu os governos ditatoriais da Líbia e do Iraque, que até hoje estão no poder. Então, você lembra que o presidente Kadhafi da Líbia foi destituído, então não é verdadeiro o que está escrito aí. Insurgentes da Síria e do Iraque, no contexto da Primavera Árabe, aproveitaram a situação de conflitos e passaram a rendivicar territórios para formar o novo estado fundamentalista islâmico. Certíssimo esse item. Marca aí o estado islâmico. Claro que, com a ajuda da Rússia, o governo sírio acabou controlando aí boa parte das áreas que estavam sob o controle do estado islâmico. E mesmo, você lembra, Estados Unidos não apoia o governo sírio, mas estava ajudando o povo curdo para evitar que o estado islâmico ocupasse a área dos curdos aí. Então, está certo o que está escrito na letra E. Obrigado. Obrigado.